Fala galerinha do Youtube, beleza? Hoje galera, eu vim aqui anunciar a vocês, infelizmente, o encerramento do canal E hoje eu vou explicar com detalhes porque eu estou tendo essa decisão E porque eu estou findando aqui o meu trabalho no Youtube Galera, de um tempo para cá, eu não sei se vocês tem percebido isso Faz um tempo, na verdade faz muito tempo que o Youtube, não sei se mudou alguma coisa Não sei, ele mudou o seu estilo de recomendar meus vídeos Não só os meus vídeos, como os vídeos de todos os criadores de conteúdo É porque o meu canal só tem caído de inscritos e muito de visualizações nem se fala Então gente, onde que um canal de mais de 60 mil inscritos 60 mil inscritos é muita coisa Tem no mínimo 200 a 500 visualizações Como? Me expliquem gente, como isso? Então, isso não tem acontecido somente com o meu canal Em si, muitos canais também estão passando por isso, por essa dificuldade Com quedas na visualizações Então gente, isso é muito sério Muito sério E por que que isso tem acontecido? Por que que isso está acontecendo? Então gente, eu vejo que o Youtube está desvalorizando muito Os criadores de conteúdos de vídeos longos Porque ele chegou na plataforma recentemente Eu acho que foi recentemente Não sei se foi em 2020 ou 2021 Se eu não me engano vai estar aí a informação certinha pra vocês O Youtube adotou o novo... A nova forma de vídeos Os shorts Que são vídeos curtos De 30 a 1 minuto No mais ou menos assim De 30 segundos a 1 minuto Pra você ficar lá Levantando E você ficar horas e horas Jovens Do mundo inteiro Fica horas e horas no Youtube short E se esquecem dos criadores de conteúdo de vídeos longos E isso gente Tem atrapalhado muito a gente Nós criadores de conteúdos De vídeos extensos Porque as pessoas que assistem Os shorts Vídeos curtos Essas coisas assim gente Não vai querer assistir um vídeo longo De 10, 15, 20, meia hora Igual eu sempre postei Eu sempre postei vídeos de mais de 10 minutos De 15, de 20 minutos Vocês podem ver aí no canal Que sempre tem um vídeo A mais de 10 minutos De 15 minutos Na verdade Já existia esse estilo de vídeo Já existia esse tipo de vídeo Há muito tempo Desde musicales Sei lá Ao novo Tik Tok Se tornou Tik Tok E isso se popularizou Gente Na pandemia O Tik Tok Na época de pandemia Teve Bilhões Bilhões Acho que mais de 2 bilhões De instalações Então gente Isso aí O Youtube Viu como se fosse Sei lá O Youtube Estava perdendo a audiência Estava perdendo Estava perdendo Para o Tik Tok Então eles resolveram Concorrer Com o Tik Tok Colocando Os shorts Também O vídeo curto Na plataforma Do Youtube E nisso aí Que está o problema Né Eu repito E falo de novo Que isso Atrapalhou muito Os criadores De conteúdos De vídeos Longos Aí gente Nisso Que o Tik Tok Teve Né Dolondes No Tik Tok Kawaii em geral O Youtube O que a equipe do Youtube Pensou Sobre isso Eles falaram assim Deve ter falado assim Ah Vamos trazer esse estilo De vídeo Para cá também Já que está muito popular E muitos assistem Passam horas assistindo Isso vai ser muito bom Para o Youtube Realmente Muito bom Para o Youtube Mas Não pensaram Nos criadores De conteúdo De vídeos Longos Então pessoal É isso que eu estou vendo Hoje em dia O Youtube Não está valorizando Tanto mais Como antes Porque antigamente Gente Era recomendação Direto Eu via Diversas vezes Eu via o meu vídeo Sendo recomendado Até eu mesmo Vi assim No cantinho Que escrevia Assim Recomendado Gente Aquela época Do Youtube Era muito Muito boa Gente Muito boa Mismo Lá Realmente Se via A valorização Do Youtube Com esses criadores De conteúdo E não é só Com o meu canal Gente Eu repito de novo Não é só Com o meu canal É com vários Canais também Se eu achar Exemplos Eu coloco Aqui no Aqui vai aparecer Aqui na tela Os exemplos De outros canais Também Que caíram Bruscamente De visualizações Tem um número Impressionante De inscritos Mas as visualizações Caíram Muito 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 Gente Assim galera Eu encerro Os meus vídeos Aqui E a minha jornada Aqui no Youtube E eu agradeço Muito a vocês Gente Muito a vocês A todos vocês Que assistiram Foi uma época Muito feliz Para mim A época de 2017 E 2018 Foi os mais marcantes Aqui do canal Então esses vídeos Dessa época Vai ficar aqui No canal Para sempre Esse canal Vai ser eternizado Toda vez que vocês Tiverem saudade De assistir Os vídeos Daqui do canal Vai ter aí Todos esses vídeos Para vocês Eu não vou remover E eu gravava Esses vídeos Gente Com muito amor Muito carinho Passava horas Porque a minha internet E meu computador Eram horríveis Então eu passava Horas e horas Editando Passava horas Para postar o vídeo Porque o meu Processamento No meu computador Era muito lerdo Eu editava pelo celular Não tinha um notebook Ainda como eu tenho hoje E a facilidade Troquei de internet Recentemente também Então foi Muito bom A partir de 2020 2020 Eu troquei de internet E melhorei A qualidade do canal Comecei a editar Pelo notebook E por um editor Melhor Do que Pelo celular E hoje em dia Eu tenho um emprego Graças a Deus Consegui um emprego E não vou ter mais Esse tempo Gente Que eu tinha antes Para gravar Editar Tudo Porque eu adoro O que eu mais gosto Gente É editar vídeos Mas eu edito vídeos Mesmo Com todo Todo cuidado Tudo Para ficar tudo Bonitinho Para vocês Assistir Beleza Eu não gosto De gravar vídeo De qualquer jeito Eu acho que vocês Não viram nenhum vídeo Meu Aí no canal De editado De qualquer jeito Sei lá Vou publicar Porque Sei lá Não estou com tempo Mas realmente Gente Eu nunca editei um vídeo Sequer Com má vontade Com isso Com esse emprego Que eu tenho agora Eu estou sem tempo Galera E mesmo Gente E mesmo Se eu tivesse um tempinho E gravasse os vídeos Seria muito difícil O Youtube Repassar e recomendar Esses vídeos Porque Porque Gente Realmente A gente Tem uma dedicação A gente Tem um carinho Total Para poder editar O vídeo Ficar horas Gravando o vídeo Se berrar Alguma coisa Principalmente Com jogos Galera Com jogos Se o jogo Crachar Na hora Gente Se o jogo Crachar Na hora Já era O que você vai fazer Você vai ter que Regravar Tudo de novo Então é isso que eu fazia Isso acontecia Várias vezes Quando eu gravava O Granny Mod Quando eu gravava Mod de Granny Ou Bug de Granny Gente Sempre travava E eu sempre começava De novo Sem reclamar Sem reclamar E bora nessa E eu já perdi Arquivo de vídeo Gente Já gravei sem áudio Nossa gente Tanta coisa que eu passei Mas Sempre trouxe Um conteúdo Que alegrava O seu dia Que E eu sou muito grato Por isso galera Muito obrigado mesmo Por acompanhar o meu canal Durante esse tempo todo São tempos Que eu nunca mais Irei esquecer E agora galera Eu vou contar O porquê De eu ter criado Esse canal E qual foi o meu Objetivo Com esse canal Em 2017 Quando eu era Menor de idade Eu acho que Se vocês verem O meu vídeo Eu não sei Quando foi a estreia Do meu canal Tá Vai estar aqui também No cardzinho No cardzinho Não Na telinha aqui Foi em 2017 Pelo que eu lembro Tá Eu assistia muito O canal Do Léo Games Eu não sei Se vocês conhecem Vai estar aqui também Vai estar na descrição Aqui pra vocês Irem lá Conhecer Se você não conhece Tá E na época Ele gravava Grany Muitos vídeos De Grany E Slendrina E eu adorava Maratonar Duropar o martelo Ok Nossa Deixa ela vir Sou trouxa Ai Agora me ferrou Caraca Onde é Onde que eu Coloco a armadilha Nossa Chave mestra Até hoje Ele grava Vídeos de Grany De Slendrina Lá no canal O canal dele É muito top Muito legal Tá E nisso Foi E esse canal Foi a minha Inspiração Pra poder Gravar Novos Novos Gravar O Grany Né Que ficou Muito popular Na época de 2017 Todo mundo Jogava Grany E Assim Eu descobri Um novo bug Que foi o bug Da cama Galera E esse foi O primeiro vídeo Do canal Como bugar A Grany Pra quem joga A Grany Sabe Que essa vela É insuportável Sai correndo Atrás dos outros Né Sai correndo Atrás dos outros Quando faz Um barulhinho De porta abrindo Então acabou O seu problema Você vai Ficar apertando Assim ó Ó Aperta Tá ó Agora eu acho Que eu consegui Hein Tá aí mano Tá bugada Prontinho Então É Descobrindo Esse novo bug Da Grany Eu resolvi Compartilhar Né No Youtube Né Eu não tinha Intenção De viralizar O vídeo De ganhar like Comentário Essas coisas Assim Eu só postei Por postar E Né Por gostar Também De gravar o vídeo Eu sempre tive Um sonho De ter um canal No Youtube Já tentei Várias vezes Mas Sempre Não dava Certo Eu apagava O canal E não E não ia Pra frente Então eu assistia Por horas O canal Do Léo Games Né E eu adorava Os vídeos Dele de Grany Porque os vídeos De Grany Dele era Muito engraçado Ele falava Aquelas coisas Que fazia Fazia Dá altas risadas Até hoje Eu assisto O canal Dele Ontem mesmo Assisti O vídeo Dele De Grany 5 E Teorias Da Grany De novo Eu assisti Várias vezes Esse vídeo De Teorias Da Grany Eu adoro Assistir Mas por conta Do trabalho Eu diminui Um pouco A frequência Mas nunca Deixei De assistir O vídeo Dele Então aí Com a postagem No Youtube Né Com o primeiro Contato Com o público Né Nesse canal De jogos Que eu nunca Nunca gravei jogos Né Eu sempre Trouxe vlogs Ou receitas De negócio Mas nunca Deu certo Nunca foi pra frente O que deu certo Foi gravação Né De jogos E gameplays Né Que foi pra frente Né Então quando deu as primeiras mil visualizações Que eu nunca tinha chegado em mil visualizações Na minha vida E teve comentários também Né Apoiando Né Teve likes Teve um monte de coisa Né E eu agradeço muito a vocês Fui gravando outros vídeos Outros mods Né E fui Amando o que eu fazia Cada dia a mais Cada dia a mais Que se passava Eu Amava o que eu fazia Eu postava vídeo Todos os dias Com muita frequência Pra vocês De granny De slendrina Cheguei a gravar uma série De slendrina x Também E muitos e muitos vídeos E isso foi por um curto período Porque eu não sei O que aconteceu com o youtube Que Simplesmente parou De recomendar o meu canal E aí Eu fui desanimando Gente Porque Né É o esforço Né Edição de vídeo Eu editava no celular Minha memória era horrível Também Era 16 giga Na época Então Gente Tinha um esforço maior Para postar Essas coisas assim E por isso Eu fui desanimando Né Veio o desânimo E eu fiquei longe Do canal Um ano Coisa que eu nunca Deveria ter feito Na minha vida Eu fiz E depois desse tempinho Fora do youtube Eu voltei Para o canal Anunciei uma nova fase Do canal Né E comecei a gravar Séries Jogos novos Joguei Call of Duty Joguei Fobia Né Fugi um pouquinho Do assunto de Granny E joguei Novos jogos Né É Vamos ver se eu lembro Aqui Fobia Granny E muitos jogos Aí gente Muitos jogos Se vocês Verem os vídeos Mais recentes do canal Vai ter aí E os novos jogos Estão muito legais E é como eu tinha falado Esses vídeos vão ficar aqui Eternizados Nesse canal aqui Maravilhoso Para vocês assistirem Quando tiverem saudades Ou vontade mesmo De assistir Gente eu nunca vou esquecer Do carinho que eu recebi De vocês Tá Muito 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 Obrigado Tá Eu agradeço De montão A vocês Tá E Lembre-se gente Foi uma fase Maravilhosa Da minha vida Que Eu vou guardar Para sempre Em meu coração Então A vocês Um muito Obrigado E aí É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.